E aí pessoal, vamos lá, vamos resolver mais uma questão aqui relacionada a representação de números na reta, mais precisamente números naturais representados em uma reta. Então vamos lá, reta numérica. O ponto A da reta representa que número? Bom, a gente tem aqui essa reta, tem uns pontos aqui que a gente não conhece, então ele determina esse ponto A aqui e temos mais pra frente os números, certo? A priori a gente não sabe quem é esse ponto aqui, certo? Mas observem que aqui, se a gente pegar esse ponto aqui, daqui pra frente, a gente vê que eles tem segmento de mesma medida, olha, então do 5 foi pro 6, do 6 foi pro 7, do 7 foi pro 8, e do 8 variou pro 9. Então observe que a cada um desse aqui, olha, ele tá variando o quê? Uma unidade, certo? Tá sempre somando mais uma unidade, mais um, pra cá também, olha, mais uma unidade. Então observem, olha, se eu pegar aqui na decrescente, voltando, olha, 9, 8, 7, 6, 5, Então esse número aqui seria quem? 4, e consequentemente o ponto A, esse ponto aqui, olha, representaria que número? O 3, estaria no lugar do 3, tá vendo? Pra cá, olha, seria o 2, pra cá o 1, bem tranquilo, né pessoal? Então esse ponto A da reta representa que número? Representa o número 3, portanto a alternativa é a letra C, pessoal. Ok gente, é isso aí, vamos aí, seguindo, caminhando, vamos que vamos, valeu!